Fala meus cinemaniacos, Joãozinho Mesquita na área e para você que gosta de filmes novos vou trazer 10 fatos sobre o filme Mundo em Caos e se você quer mais vídeos trazendo esse tipo de conteúdo já deixa a curtida, já se inscreve no canal se você for novato e ativa o sininho para ficar sabendo assim que saírem novos vídeos Fideliza aí galera e vamos para o vídeo O primeiro fato é que o filme Mundo em Caos é baseado no livro Best Seller com o mesmo nome a produção será uma adaptação da obra de Patrick Ness o livro fez bastante sucesso e o filme também deve seguir o mesmo caminho O segundo fato é que Mundo em Caos é uma produção da Lionsgate e a distribuição será pela Paris Filmes a produção tem feito algumas adaptações interessantes às vezes boas e às vezes ruins mas não tem medo de adaptar as obras e o diretor desse filme será o Doug Liman O terceiro fato é que um dos protagonistas de Mundo em Caos é o ator Tom Holland o seu personagem será o Todd Hewitt e ele que nós conhecemos como o Homem-Aranha do universo cinematográfico da Marvel inclusive ele vai aparecer em alguns filmes este ano de 2021 e 2021 será um grande ano para ele nas produções cinematográficas O quarto fato é que a atriz Daisy Ridley também será a protagonista desse filme ela que irá interpretar a personagem Viola Aid e nós conhecemos ela muito bem por interpretar o Ray lá dos filmes mais recentes de Star Wars O quinto fato é que no filme Mundo em Caos o conhecido ator Mads Mikkelsen irá também fazer uma boa participação ele nessa produção irá interpretar o personagem Maior Prattsin esse ator foi protagonista do filme Polar da Netflix e que também estará em Animais Fantásticos substituindo o ator Johnny Depp O sexto fato é que o filme Mundo em Caos teve as suas gravações lá no ano de 2018 mas tiveram alguns problemas então tiveram que fazer algumas refilmagens e essas novas filmagens só aconteceram no ano seguinte em 2019 o sétimo fato é que Mundo em Caos por ter refilmagem aproveitou e negociou para fazer novas cenas com o roteiro do criador original do livro o filme tem o orçamento de um grande blackbuster afinal o seu orçamento é de 100 milhões de dólares o oitavo fato é que Mundo em Caos já tem um trailer e mostra um futuro pós-apocalíptico e no planeta uma infecção tomou conta daí todas as mulheres foram mortas e o pensamento dos homens são expostos para todos ouvirem mas a primeira mulher que o Todd vai conhecer não tem os seus pensamentos revelados então ele começa a ficar muito preocupado com isso o nono fato é que Mundo em Caos tem duração de 1 hora e 49 minutos e o filme está classificado como ficção científica ação e aventura ainda não foi divulgada a classificação indicativa mas acho que será uma classificação baixa não se preocupe que não será para adultos o décimo fato é que o filme Mundo em Caos já tem data de estreia prevista o filme está previsto para estrear no dia 11 de março de 2021 então já fica ligado aí porque está bem próximo da data de estreia e se você quer ficar sabendo sobre mais fatos de séries e filmes já deixa a tua curtida já se inscreve no canal, cara afinal, aqui é o único canal onde o internauta sempre tem razão muito obrigado por terem ficado até aqui um forte abraço fiquem com Deus e tchus!